Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e esse aqui é mais um vídeo de colecionáveis aqui no canal M-Riz Geek. Estou trazendo para vocês uma peça antiga, uma peça que já saiu há muito tempo, mas é uma peça que vai ficar demais aqui na nossa coleção. Estou trazendo o Asa Noturna da versão da Iron Studios, do Arcanite, que é o jogo do Batman, a versão do jogo do Asa Noturna, o Nightwing. E vou trazer para vocês essa peça aqui que vai combinar com o nosso set comics, já que não tem esse personagem da Iron Studios Comics, um 10. Trouxe aqui para vocês o exemplar do jogo, a peça lançada do jogo. Minha primeira peça dessa coleção, uma coleção que tem algumas peças bem, bem interessantes. Uma outra que eu acho bem legal é a da Batwoman, também é do Robin. Então eu tenho algumas peças bem legais nessa coleção, e uma coleção que tem em todo quanto é lugar, não valorizou tanto. Então se você quer iniciar uma coleção aí da Iron, gosta das peças do Batman, essa é a coleção para você iniciar. Vai gastar pouquinho e vai ter peças incríveis, peças bem legais. Beleza? Vou trazer para vocês essa aqui, que é o Asa Noturna. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo para o máximo de pessoas. Vocês estão vendo quem eu estou trazendo aqui para o canal? Muita novidade está por vir ainda, muita gente bacana. Já conversei com o Peter do Ened, já tem um vídeo aqui no canal, se você não viu, vai lá dar uma olhada. Tem um com figuraças, que é um dos vídeos que vocês adoram. Geralmente é um vídeo com muita visualização, quando o Pernizila do figuraçozinha, que bateu um papo, tem aí também o vídeo 200. E está vindo muito vídeo legal pela frente aí, vocês não perdem por esperar. Então para vocês não perderem nenhum vídeo, já se inscreve, deixa o like e bora, bora abrir esse Asa Noturna, que eu estou louco para ver essa peça. Bora! Bom, a caixa tem na imagem dele aqui do jogo, está escrito aqui, Batman Arcanite. Caixa toda preta, pequenininha, caixa tranquila, sem nenhuma novidade. Belezinha, essas caixas, essas partes aqui mais antigas da Iron, né? Vamos botar essa caixinha aqui. Já vem mostrando um pouquinho do personagem aqui, mas a gente inicia pela base. Começando pela base aqui. Beleza! Base, aquela base padrão da Iron, antiga, né? Aquela base padrão antiga da Iron, que vem Batman Arcanite. O nome do personagem, todo o distribuidor, né? Iron Studios, vamos embora. Vamos embora ao que interessa, vamos ver o personagem. Vamos lá, vamos ver o Asa Noturna. Oh, beleza! Beleza! Está aqui o Asa Noturna para vocês. Peça legal, levinho, cara! Levinho, levinho, levinho. Vou colocar ele aqui na base. Apoiado na base. E além dele aqui tem os bastões, que ele usa também, né? O bastão vem separado, aí você apoia aqui na mão dele, você passa do lado aqui e depois encaixa do outro lado o bastão. E pronto, encaixadinho. Aqui está nossa peça do Asa Noturna, que eu vou mostrar para vocês no detalhe agora. Dá uma olhadinha nessa peça. Vamos lá? Vamos iniciar agora o cada detalhe do Asa Noturna. Aí a peça como um todo. Base simples, toda preta. Comum da Iron antigamente. E você sabe quem é o Asa Noturna? Acho que isso aí já não é um mistério para ninguém, né? Todo mundo sabe que é Dick Grayson. O primeiro Robin é o Asa Noturna. E ele teve um arranca-rabo, vai, com o Batman. E acabou querendo sair da sombra do Homem-Morcego. E aí assumiu o manto de Asa Noturna. Esse uniforme não é o uniforme tradicional dele. Esse uniforme é um uniforme exclusivo do jogo. Então parece mais uma armadura, né? Seria mais um uniforme mais real, vamos dizer assim, do que o do Asa Noturna de verdade. É parecido, né? Tem esse símbolo no peito aí, azul e tudo mais. Só que é uma adaptação que o jogo fez, o Arcanite. Mas ficou bem bacana, como eu falei para vocês. É uma peça que, mesmo não sendo comics, ela funciona. E agora a gente vai falar um pouquinho desses detalhes. Que a Iron sempre tá, mesmo essa peça sendo antiga e tem algumas falhas nela. Por conta até do tempo que a Iron fazia as peças. É uma... Algumas coisas que a Iron com o tempo vem melhorando. Essa peça ainda tem alguns defeitos, mas é inegável o quanto ela é bem feita, bonita e detalhada. Isso é inegável. Olha os detalhes da armadura. O bolso, o cinto, né? Olha o detalhe do peito. Da armadura no peito. Olha que legal. As ombreiras, a parte das costas dele. Tudo muito bem detalhado. Os bastões que ele usa. Os bastões é uma clara referência à infância dele, né? Que ele era trapezista, que ele era de família do circo, né? Então, como trapezista, ele tinha, né? Esses bastões que ele usava. E aí ele adaptou, né? Fizeram uma adaptação para que ele usasse esses bastões para combater o crime. Depois ele volta a ser parceiro do Batman. O Batman vê ele com outros olhos. Talvez seja o Robin... O melhor Robin que o Batman já teve, né? Teve uma história até parecida. Perdeu os pais muito pequenos. O Batman resolveu cuidar dele, ajudar ele. Muitos dizem que ele foi meio... Foi um mau cuidador, né? Porque colocar um garoto para aprender a lutar. Mas fez com que ele se virasse, né? E aprendesse a se virar. Depois veio o Jason Todd. E depois o Damien. Que é o filho do Batman, de fato. Que bacana, né? Peça muito bem detalhada. O único defeito que eu posso dizer dessa peça é um defeito que a Iron tinha antigamente, né? Que ela resolveu muito. Que é a head, né? O rosto. Eu vou mostrar para vocês. O rosto da peça é meio genérico, vai. Meio sem cor, pouquinho sem vida. O cabelo também é muito... Os fios não são tão... Com alto relevo, né? São tão diferentes, né? Parece que é um elemento só riscado. Então, esse é um defeitozinho que essa peça tem. Que é assim... Eu estou colocando a câmera na cara dele, dando um zoom. Aí você vê realmente alguns defeitozinhos, né? Mas, assim, pegando a peça como um todo, não tem defeito nenhum. Peça muito bonita, muito bem feita. E lembrando também que esse rosto, eles não quiseram detalhar o rosto nem de nenhum autor, nem do personagem comics, né? É um rosto de videogame. Então, talvez esse defeito que eu coloquei, talvez nem seja um defeito. Seja até proposital, por ser uma peça inspirada num jogo. Então, muito lindo. Gostei demais. Vai ficar muito bacana aqui na coleção. Olha que legal. O Asa Noturna 1.10. Da Iron Studios Arkham Knight. E é isso, pessoal. Tá aqui. Vocês viram o detalhe do Asa Noturna. Cada detalhe, um videozinho rápido mostrando essa peça. Uma peça bem legal, bem interessante. Pra você que não iniciou a coleção. Pra você que quer ter uma coleção comics mais ampla, né? Eu tô quase completando minha coleção comics. E aí, é bem legal trazer outras peças pra dar uma agregada, né? Eu tenho o Gorilla Grouch da Kotobuki, que também tá na minha coleção da DC. E agora tenho o Asa Noturna fazendo parte aí. Mesmo ele não sendo comics, combina muito bem e vai funcionar bastante. Então, é isso. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou trazer muita novidade. Muita, muita mesmo coisa legal. Você não perde por esperar. Se inscrever. Então, se inscreve. Fechou? Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti